Trilhas, cachoeiras, campos de lavanda, cervejarias artesanais, cafés super charmosos e uma vista surreal que alcança mais do que os olhos conseguem ver. Se você tá procurando uma viagem tranquila pra curtir a natureza, se desligar da correria da semana, Cunha pode ser o destino perfeito. Bom dia, bom dia! Bom, antes de começar você deve estar se perguntando o que tem a ver esse cenário aqui com um quadro de praia atrás pra um vídeo de Cunha, né? A real é que a gente é nômade digital e por isso a gente tá gravando de Canoa Quebrada, que é onde a gente tá no momento, mas a gente foi pra Cunha recentemente e tem muita coisa pra falar aqui. Isso aí, vamos começar falando sobre como chegar em Cunha, né? Cunha fica a 220km de São Paulo, na Serra do Mar. É bem pertinho de Aparecida do Norte, que é mais famosa aí, e fica já na divisa com Paraty, que é no estado do Rio, a uns 50km mais ou menos de Paraty. É, e pra chegar até lá você pode ir tanto de ônibus ou de carro, mas a gente recomenda muito que você vá de carro, porque os passeios lá, as atrações de Cunha, elas são muito longe, muito distantes umas das outras. Então, se você não tiver um carro, vai ficar meio difícil pra você se locomover lá e pra você conhecer as principais atrações. Bom, pra dar um contexto sobre Cunha pra vocês, Cunha é uma cidade bem pequenininha do interior, tem uma cultura caipira bem forte, uma culinária caipira, aquelas cidades que tem assim uma pracinha, uma igrejinha, é bem gostoso. Pequenininha em termos de população, né, porque esse território é muito grande, ela é uma das maiores do estado, na verdade, a gente aprendeu isso lá. Verdade, e uma curiosidade muito legal é que Cunha é a cidade com o maior número de fuscas do Brasil, então você anda por lá, o tempo inteiro você vê fusca, pra onde você olha tem fusca, assim, de todas as cores. É muito fusca, cara, eu vou falar, se você brinca daquela brincadeira do fusca azul, puta, prepara, porque você vai apanhar muito lá. A gente acaba o tempo inteiro assim, ó, é muito engraçado. É muito fusca e tem muito fusca azul, consequentemente. Mas o que é legal lá em Cunha é que tem um clima de montanha e tem muito passeio na natureza, então pra quem curte esse tipo de coisa, Cunha é um destino muito bacana e pertinho de São Paulo, dá pra ir fazer, passar um fim de semana, um feriado, bem tranquilo. É, e um dos pontos mais famosos de Cunha, inclusive muita gente vai pra lá só por conta dessa atração, é o lavandário, que são campos de lavanda na montanha, assim, um lugar muito bonito, impressionante a vista que tem de lá. Você pode ir lá pra ver o pôr do sol, assim, que fica com aquele campo de lavanda na frente, é realmente uma vibe muito gostosa, é um lugar lindo. E além da lavanda, no fundo você vê várias montanhas, assim, é muito bonito o pôr do sol de lá. Você pode andar lá pelos campos de lavanda e tal, tem um café lá também, que os caras vendem sorvete de lavanda, e aí... É super interessante. Eu não recomendo, cara. Não, ele estudiou, gente, o sorvete, mas eu curti, eu achei gostoso. Eu adoro sorvete, mas pra mim é estragar a experiência de tomar um sorvete. Não, sacanagem. Ele falou que tem gosto de sabonete. Tem gosto de sabonete, parece que eu tô comendo sorvete de sabonete. Mas super vale a experiência. Não, mas vale a experiência, acho que recomendo experimentar, tem gente que gosta e... É curioso, né? É curioso, é curioso. É, e pra entrar no lavandário, eles cobram uma taxa de visitação. Só que a gente não vai ficar passando valores aqui, porque pode ficar desatualizado, de tempos em tempos esse valor pode mudar. Mas se você quiser se informar melhor, a gente escreveu um post lá no nosso blog, que tem todas as informações, inclusive o link pro site do lavandário, você pode checar o preço lá. Mas, gente, além do lavandário, Cunha não é só lavandário, né? Tem muito mais coisa pra fazer por lá. Mas falando ainda de campos de lavanda, tem também o Contemplário, que é um lugar que nem todo mundo sabe porque ele é novo, mas ele é gratuito. Você também pode andar pelos campos de lavanda, tem outras ervas também. que eles plantam lá, alecrim e tal. Aí você pode andar lá pelo meio, fazer piquenique, tem lá umas mesinhas, tem uns decks de madeira. E tem uma lojinha que eles vendem óleos essenciais e outros produtos que eles fazem lá. Então, é um passeio bacana também, bem interessante. Mas além dos campos de lavanda, Cunha também tem muita cachoeira. A gente visitou a Cachoeira do Pimenta e a Cachoeira do Desterro, que é pertinho uma da outra. A Cachoeira do Pimenta é muito fácil de acesso, você consegue chegar de carro, parar lá embaixo, tem estacionamento, assim. Tem lugar pra nadar, é linda a cachoeira. Nossa, é muito bonita. Tem várias quedas, assim, o estacionamento dela é embaixo e você olha pra cima, assim, você consegue ver várias quedas pra cima. É bem grandona, né? É muito bonita, é gigante, assim, a paisagem. Linda demais. O único ruim é entrar naquela água gelada. Nossa, é muito gelada. É aquela água que corta, assim. É a água que nasce no topo da montanha e desce lá, cara, gelo. Mas vale, vale muito o passeio, só pela vista já é sensacional. Não, e tem que ir mergulhar, cara, porque lava a alma, assim. E tem também a do Desterro, que aí já não tem tanto esse problema de mergulhar, porque lá, na verdade, você não pode entrar. É uma cachoeira mais pra contemplação. Mas ela é muito linda. Ela tem uma queda super alta, assim, aí você vê o poção lá embaixo, é muito bonita. Pra chegar lá, você chega também de carro, você para numa fazenda, né, onde tem o estacionamento. Dali, você caminha uns 200 metros pra chegar na cachoeira. Mas a estrada até essa fazenda, ela é meio ruim, né? É meio esburacada, assim. Mas dá pra chegar, a gente tava com o carro 1.0 e foi tranquilo, assim. Mas, gente, vale, viu? Vale muito a pena. Eu fiquei impressionado com o volume de água que tinha na queda d'água, assim. Não sei se era época de chuva, né? Era época de chuvas recentes, assim. Então, pode ser que tivesse com um volume maior, mas é realmente impressionante, assim. Foi uma das cachoeiras mais bonitas que eu já vi, assim. Foi muito bonito. De energia, assim, sabe? Um negócio bem impressionante, eu gostei muito. Vale muito a visita e o bom é que as duas são gratuitas à entrada. Então, fica a dica aí. Outra atração que a gente recomenda muito em Cunha é o Parque Estadual da Serra do Mar, que tem mais de 13 mil hectares, cara. Ele é gigante. Gigante. Isso só o núcleo Cunha, tá? Tem mais de 13 mil hectares. Abrange esse núcleo, uma parte de Ubatuba também. Tem muitas trilhas pra fazer lá. É muito legal, muito bonito. E aí, você tem trilhas guiadas e trilhas autoguiadas. As trilhas guiadas, se você quiser fazer, você tem que entrar no site antes, entrar em contato lá com o parque pra agendar um guia pra fazer. Porque você não pode fazer sozinho. E você não pode chegar lá e arrumar um guia. Tem que estar pré-agendado. É o guia do próprio parque, né? O guia do próprio parque. E tem lá no post que o Ulisses falou do nosso blog, tem lá a descrição certinha de como entrar em contato com esse guia pra fazer esse agendamento. Exatamente. E aí, as trilhas autoguiadas, as menores, você pode chegar a qualquer horário e fazer. E se for uma trilha maior, como a trilha das Cachoeiras, por exemplo, você só pode fazer se você chegar lá antes das 10 da manhã. Que é pra garantir que dá tempo de você ir e voltar antes do parque fechar. Que eu acho que é fecha às 5, se eu não me engano. É, mas como que a gente sabe disso? Porque a gente errou, né? A gente chegou lá depois do almoço, uma da tarde. A gente chegou lá tarde. E isso não deu pra fazer. E aí, eles falaram isso pra gente. É que sair mais cedo, porque são 14 quilômetros de trilha. Mas pelo que falaram, é uma trilha muito bonita, que super vale fazer. Então, se programa aí pra passar o dia todo lá. Ou pra quem não quiser fazer trilha, o parque, ele tem espaço pra piquenique. A própria Cachoeira, na frente da sede do parque, já é muito bonita. Já dá pra nadar ali também. Então, dá pra levar criança. Faz uma trilha curtinha por ali. É bem gostoso mesmo. É cobrada também uma taxa de entrada no parque. E aí, de novo, todas as informações lá no post que tá na descrição desse vídeo. Agora, o ponto principal de Cunha, na nossa opinião, é o ponto alto, assim, e o ponto mais alto também. No duplo sentido. Com o perdão da piada ruim. É a Pedra da Marcela. E é um dos pontos, assim, mais famosos também. É o cartão postal de lá. Ele é uma... A Pedra da Marcela é uma pedra que fica mais de 1.800 metros de altitude. e para chegar lá você para o carro na base ali tem um estacionamento e tem que subir a pé e é uma subida cara que você sobe só sobe sobe aí você para respira sobe mais um pouco sobe só que você chega assim é uma subida não é tão longa dá mais ou menos a gente fez em meia hora 40 minutos 40 e poucos minutos mas ela é muito muito íngreme então assim cansa mas assim a gente fez porque a gente tava numa pegada de fazer exercício constante tá acostumado a fazer exercício dá para subir bem mais lento tem gente sobe uma hora e meia duas horas e assim a estrada do caminho é uma estrada não é uma trilha de terra ela é calçada e tal então é tranquilo só que é cansativo então a gente viu gente subindo de chinelo a gente viu idoso subindo mas aí você vai no ritmo mais tranquilo tal e gente a vista lá em cima é um negócio real assim é muito lindo porque você vê o mar para começar você vê o mar todo lá embaixo e aí em dias bem claros você consegue ver para ti de um lado angra dos reis do outro e se tiver bem claro mesmo você consegue ver até ele é grande lá no fundo então assim é maravilhoso dá para acampar lá em cima galera fica lá para poder ver o sol nascer deve ser muito na hora é muito bonito e é muito louco mesmo a gente fez um vídeo só sobre a pedra da Marcela do dia que a gente subiu lá última vez então vou deixar aqui no na descrição também fica a dica para vocês assistirem tem um pouco mais de informação e vale aqui fazer um disclaimer também que é que recentemente em abril desse ano por conta das chuvas deslizou uma parte lá até desmoronou umas umas partes e tá fechada o acesso tava fechado pelo menos até agora a gente tá gravando esse vídeo em maio então quando vocês forem se quiserem ir é bom buscar informação é bom confirmar ligar lá na prefeitura enfim tentar ver se já tá aberto o acesso ou não galera se você tá gostando desse vídeo tá gostando das dicas queria te fazer o convite para se inscrever no nosso canal que assim como vídeo de a gente faz vídeo sobre vários lugares que a gente visita Vale do Paraíba Brasil mundo a gente fala muito de dicas de viagem filosofia de viagem sobre nomadismo digital então fica o convite aí para você se inscrever se você gostar desse tipo de assunto bom e outra atração super tradicional de Cunha são os ateliês de cerâmica desde a década de 70 mais ou menos começou essa tradição de fabricação de cerâmica lá em Cunha e tem mais de 20 ateliês na cidade então você pode visitar os ateliês aprender de ver como as peças são feitas ver como que eles fazem ver tirando do forno eles tem festivais na cidade então é bem bacana é um passeio bem cultural assim e se você gosta de cerveja assim como eu Cunha é um ótimo destino também porque tem várias cervejarias a mais famosa é a de nome impronunciável que a Oaksburg alguma coisa assim vou pegar Oakenburg eu acho que é assim eu não sei pronunciar o nome alemão mas infelizmente a gente não conseguiu visitar porque a gente foi durante a semana para lá e ela só abre de fim de semana pelo menos tava assim na época que a gente foi ela fica bem pertinho da entrada da da Pedra da Marcelo é bem tradicional lá então se você for de fim de semana talvez valha visita mas a gente visitou a cervejaria caminho do ouro que fica bem na bem fácil acesso ali na estrada Cunha Paraty e é muito bonito estabelecimento tem uma vista assim panorâmica das montanhas ali de Cunha fica bem numa parte alta assim de Cunha bem legal e a cerveja cidade também muito gostosa tem comida boa e tal tipo vale vale a visita ou alguma outra cervejaria da cidade que falei tem várias várias opções pode escolher uma e falando ainda sobre o que comer lá em Cunha tem vários cafés muito fofos a gente visitou um que fica no olival o olival é uma plantação de oliva de azeitona mesmo você pode visitar pode andar por dentro da plantação e uma curiosidade antes de falar do café é que eles tocam música clássica para as árvores crescerem olha só que legal é doideira mas é bem interessante azeitonas cultas azeitonas cultas exatamente mas aí lá dentro eles tem um café super bonitinho assim colonial de madeira e tal bem bonitinho e eles servem almoço também que é um almoço feito lá todo artesanal e tudo mais vale muito a visita um outro café que a gente foi que a gente gostou para caramba é o café moara gente ele é lindo assim você entra o negócio é tipo um museu a céu aberto tem um monte de coisa né de objeto antigo você fica olhando o tempo inteiro você fica distraído você vê quão velho você é lá porque é verdade é um museu tem celular aquele celular de tijolão aquele celular que todo mundo da nossa cidade tem uma coisa bem as velharia assim que relembra né quem é da nossa época relembra as coisas que tinha lá e a gente foi também um outro que chama estação café real que ele é tem uma como se fosse uma estação de trem assim o tema dele é todo de viagem é bem bonitinho bem aconchegante tem um trilho de treino tem umas malas assim na entrada é bem legal vale também a visita se você tiver dúvidas sobre hospedagem em cunha qual que é o melhor lugar se é melhor se hospedar mais próximo ao centro se é melhor se hospedar numa pousada mais afastada né no meio da montanha eu acho que vai muito do seu perfil você tem as duas opções como as distâncias são muito longas lá para os passeios se hospedar no centro não vai ser tanta vantagem assim para fazer todas as coisas a não ser ficar próximo dos restaurantes do centro agora das principais atrações você vai ter que se locomover de carro de qualquer forma então até por isso a gente preferiu ficar mais afastado a gente ficou na pousada seriema que é uma pousada simples mas super confortável num clima de fazenda assim bem aconchegante com piscina uma área de gramado assim bem gostosa tem até a área de camping lá tem tem lago tem área de churrasqueira bem confortável pousada mesmo bem gostosa e o melhor é o o dono cara olha a gente finíssima figura cara ele fez até bolinho de chuva no café da manhã para a gente tem altas histórias para contar cara se você foi da resenha você vai adorar trocar uma ideia com o Alexandre também então fica a dica e sugestão de pousada e se você quiser saber de outras opções lá mais próximas ao centro no post que a gente falou tem também uma lista lá com várias você tiver indo para conha e pensando também ir para Paraty já que é tão próximo assim fica a dica para assistir o nosso vídeo sobre Paraty a gente foi para lá também aí é lindo demais lá gente dá para fazer bate-volta ou dá para ir passar um dia mais tá aqui do lado para vocês obrigado tchau